Será que o músculo já aprendeu a contar? Eu fiz alguns vídeos muito bacanas com essa pergunta e aí eu decidi fazer mais um. E pra ver se realmente de lá pra cá os músculos eles já aprenderam a contar. Eu trouxe um estudo muito bacana que foi publicado em 2013 no International Journal of Clinical Medicine e eles trabalharam com baixas cargas e altas cargas no supino reto. É isso aí. Low load bench press training to fatigue results in muscle hypertrophy similar to high load bench press training. Eu adoro fazer esses vídeos porque eu treino em inglês também. Então eles trabalharam com baixas cargas até a fadiga comparados com cargas altas até, não necessariamente até a fadiga. Eu vou mostrar o protocolo e vocês vão ver que interessante. Então veja, um estudo muito bacana. Eles pegaram 9 homens destreinados com idade média de 25 anos. Eles colocaram esses indivíduos em duas situações diferentes. 6 semanas de treino a 75% de um RM, fazendo lá o supino, com 3 séries de 10 repetições com 3 minutinhos de pausa. Então eles ficaram 6 semanas treinando 3 vezes na semana, 75% de um RM. Logo depois eles ficaram 1 ano sem treinar esses 9 indivíduos. Depois disso, depois desse 1 ano de sedentarismo induzido, eles fizeram mais 6 semanas de treino a 30% de um RM. 4 séries. Até a fadiga com 4 minutos de pausa. Então é isso aí. Eles fizeram o seguinte. Então intervenções, né? Pré. 6 semanas de treino a 75% de um RM. Cálculos pós. Medidas pós. 1 ano sem treinar. Aí de novo. Pré. Fizeram as medidas, avaliações, que eu já vou mostrar. E aí depois disso, 6 semanas depois, fizeram as avaliações novamente. E aí nessa segunda etapa de 6 semanas, o treino era realizado 30% de um RM até a falha. O exercício de novo era o bench press, que é o supinão aí. Bom, primeira coisa. A gente já pode ver que alguma coisa aconteceu aí, hein? Olha só. As duas intervenções. Alta carga, baixa carga. Alta carga pré e pós. Aqui 6 semanas, ok? Então houve diferença significativa na massa corporal. Aí um ano sem treinar, aí veio lá mais 6 semanas de treino com baixa carga. Parece que houve melhora significativa aí na massa corporal. Então 6 semaninhas de treinamento, eles aumentaram a massa corporal desses 9 indivíduos do mesmo jeito. Só que aqui as diferenças começam a não acontecer também. Peguei você, hein? Olha só. Área de sessão transversa do músculo, hipertrofia. Alta carga, pré, pós 6 semanas. Baixa carga. Aqui tem esse crucifixo porque eles já começaram com um valor um pouco maior aí de hipertrofia. Mas mesmo assim, depois de 6 semaninhas, baixa e alta carga não teve diferença nenhuma na área de sessão transversa. O percentual de mudança depois do treino de alta carga e treino de baixa carga foi basicamente o mesmo. E aí você tem basicamente nenhuma diferença em relação ao tríceps braquial e ao peitoral maior. Olha que interessante. Nem o tríceps braquial, nem o peitoral maior eles tiveram diferença. Mesma coisa, né? Alta carga, baixa carga. E o percentual de mudança foi igualzinho. Então os dois foram significativamente diferentes após 6 semanas de treinamento 3 vezes na semana. Independente se é 30% ou até falha ou 75% de uma RM. Em relação aos ganhos de força. Aí em relação aos ganhos de força do bench press, aí parece que alta carga leva vantagem. Pré, depois de 3 semanas, depois de 6 semanas. Aqui o ganho é linear, é progressivo. Isso não acontece com o treino de baixa carga, que só teve melhora lá depois de 6 semanas. Isso porque eles já começaram com um RM maior aqui do que o grupo de alta intensidade. E o percentual de mudança também é favorável para quem treina com alta carga. Moral da história. Tanto 30% quanto 75% eles geram hipertrofia similar. Porque 30% vai até a falha. Agora, em relação ao ganho de força, parece que cargas maiores geram melhores ganhos de força. Então fica a sua escolha. Mais uma vez provado aí que o músculo não sabe contar e que para ter hipertrofia você não precisa trabalhar com altas cargas. Basta você simplesmente ir até a falha, utilizar um limiar mínimo aí de estímulo, que a literatura fala de 30% a 50%, que é o limiar mínimo, que você vai ter hipertrofia. Quero deixar meus contatos, se você gostou desse vídeo mais uma vez, compartilhe com os amigos, comente, deixa seu recadinho aqui, manda e-mail que eu sempre respondo. Vai lá no Instagram e adiciona, na minha fanpage do Face também, ok? E eu quero que você conheça aí o programa de treinamento que eu tenho com foco na hipertrofia. São 16 semanas, basta acessar www.hipertrofiatotal.com.br barra ebook traço hipertrofia. Grande abraço e até o próximo vídeo.